O maneiriu na voz, e por isso, nenhum futuro esperava O jubil tá preparado, eu já dei a ideia Fecha tudo, hoje é festa na favela Manda descer a anifeta, no bronze fundental Que quando joga a bunda, me deixa legal Senta pro DJ, que tem a cara de mal O DJ do baile, vai te pegar gostosa O DJ do baile, vai te pegar gostosa Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa Vai pra trás, vai pra frente, vai sentando, vai gostosa O DJ do baile, vai te pegar gostosa Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Vem sentando, vem sentando, vem sentando na piroca Vem tentando, vem sentando na piroca O jubil tá preparado Eu já dei a ideia Fecha tudo, hoje é festa na favela Manda desse ano e feita O bronze foi o dental Que quando joga a bunda, me deixa legal Senta pro DJ, que tem a cara de bravo O DJ do baile vai te pegar gostosa Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Vem sentando, vem gostosa Vai pra frente, vai sentando Vai gostosa, Vudj do baile Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Pode viver cheio de fogo, vem sentando na piroca Vem sentando, vem sentando, vem sentando na piroca Vem sentando, vem sentando na piroca